Olá, noveleiros! Aqui é a Luana, mais uma vez, com os resumos das novelas da GIGO TV. E, dessa vez, com os últimos resumos desse ano, hein? O que será que vai acontecer? Em Mundo de Feras, Jocelyn ataca novamente e, dessa vez, ela mata a Aurora. Jocelyn, disfarçada de enfermeira, entra no quarto da Aurora e injeta veneno no soro. A Aurora começa a se sentir mal e acaba morrendo nos braços da filha. Leonardo diz a Gabriel que ama a Mariângela e não permitirá que ninguém lhe faça mal. Gabriel responde que nunca teve a intenção de magoá-la. O psiquiatra de Jocelyn conversa com Frederico e diz que ela está muito perturbada mentalmente e aconselha que ela seja internada. Um pouco tarde demais, né, gente? O Tibério, completamente embriagado, tenta beijar Dolores e, assustada, ela confessa que é a sua mãe. O Tibério, chorando, diz que sua mãe está morta. João Cristóvão tenta, de todas as formas, convencer Paulina de que a ama. E a Jocelyn, maquiavélica, diz a Luizinho que Mariângela quer separá-la de Gabriel. Em A Feia Mais Bela Últimas Semanas, a Leti não consegue convencer o Tomás a abandonar a Alicia. A Alicia diz ao Tomás que só vai conhecer sua mãe se ele lhe comprar um vestido novo. O Tomás reluta um pouco em comprar todos os vestidos que ela quer. Mas ela começa a chorar e ele acaba fazendo a vontade dela. A Julieta vai até a Conceitos e fica surpresa quando o Fernando diz pra ela que não tem saído com Leti. A Leti presenteia o Tomás com um avental e diz que é o seu presente de casamento. Leti e o Fernando conversam com o Luiz sobre o projeto de uma nova campanha comercial. O Tomás consegue apresentar a Alicia pra sua mãe, mas a Tomásia não simpatiza com ela. Então o Tomás fica furioso e acaba sendo castigado pela mãe. Julieta pressiona Leti e ela acaba contando que tem saído todas as noites pra dar uma lição no Omar. O Fernando ouve Julieta aconselhar a filha sobre a sua relação com Aldi. E em Muchacha Italiana, o Vitório finalmente decide deixar a Fiorella livre. Vitório e Pedro pedem a Fiorella que ela não vá embora. E Fiorella garante que nenhum dos dois vai fazer ela mudar de opinião. O Vitório diz ao Pedro que sempre que ele aparece, ele tem problemas com a Fiorella. E Diana diz a Vitório que deixe que ela parta de uma vez. Fiorella diz a Diana que regressarão pra Itália, pois não aguenta mais essa situação. Mas a Diana lembra, na Itália não tinha trabalho e foi por isso que elas vieram pro México. Fiorella diz a Diana que se ficar no México, precisará cumprir sua palavra e casar com Vitório. Sônia insulta a Alina e o Pedro oferece a Fiorella as passagens pra Itália e um trabalho também. A Alina termina sua relação com Vitório e o Benigno pede a Itália que engravide de Pedro. Vitório tenta beijar Fiorella e ao se sentir rejeitado, ele finalmente diz estar parto dessa situação. Eita, será que agora ela finalmente vai se libertar disso? E em carinha de anjo, a original, depois de um grande susto, o Silvestre passa bem. Silvestre se recupera bem da cirurgia, mas quando Luciano e Noel chegam pra levá-lo, ele já não está mais no hospital. Ué! Anastácia diz a Silvestre que ele está sendo muito orgulhoso e egoísta. Ele pensa melhor e acaba voltando pra casa da família Larios. Dulce Maria fica feliz ao ver o mordomo de volta e ele se dá muito bem com a nova empregada. Raimundo vai procurar Níbia e exige que ela lhe dê dinheiro ou levará a menina embora. Noel, de longe, presencia a discussão dos dois. A Cecília percebe que a Níbia está triste e preocupada, pede um adiantamento pra patroa e dá o dinheiro ao Raimundo. Sem perceber, ela comenta com ele que a família Larios vai viajar no fim de semana. A Estefânia comenta com Cecília e Luciano que Noel viu Níbia discutindo com um homem. E o Raimundo diz ao Tubarão que no final de semana vão entrar pra roubar o apartamento dos Larios. E aí, pessoal? Gostaram das novidades dessa semana? Tem muita coisa pra acontecer, né? Então, deixe o seu comentário, se inscreve no nosso canal pra ficar por dentro das novidades. E boas festas! A gente volta no ano que vem com muito mais!